Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Gintônica, eu acho que eu comprei a tônica errada, cara. Pelo amor de Deus, que negócio terrível, mano. E vamos lá, hein? Kill do BRN, kill do Henrique, kill de todo mundo. Kill da rapaziada e é todo mundo aí, 1x0 o IBR. Aí, os palpites estão abertos aí, tá? Salve aí pro R. Poleto, assistiu do BRN, família BRN sempre colando aí, um abraço aí pra toda a família Poleto. Gintônica é bebida de mulher, porra, cara. Que isso, né, mano? Tá em pleno 2023, né? Você, porra, né? Cada um bebe aí o que quiser, né, porra. Mas, ó, gin pura. Dá pra beber gin pura? Porque eu tô pensando que, mano, não fica pior do que aquilo, não, velho. A água que eu botei era muito ruim, mano. Obrigado de verdade a todo mundo que cola aí pra assistir os jogos, hein, mano. Porra, segundo dia, terceiro dia de lá de seguido aí, tamo indo aí pros números bem legais, cara. Não fazem cinco nessa vertigo? Aí você acabou de se cair, hein, mano. Você acabou de se cair, velho. Olha os caras dominando B aí, ó. Olha os caras dominando B aí, ó. Vamos fazer o primeiro ponto agora, velho. Olha o primeiro Lady Newton aí. Salve, salve, primeira Lady Newton. Mano, esse time ainda não ganhou nenhum jogo no campeonato, é Sanoxios. Mas, porra, né? Sempre tem o primeiro dia, né? Sempre tem o primeiro dia, né? Olha, você é flashbang maravilhosa, hein, VR vem pro retake, mas o Nash pega a kill e agora só existe no clutch. Existe! Não teve como, né? Nas... A 90ª Lady Newton, acho que não, né? Sua barba tá lindíssima, pô, cara. Obrigado, hein, mano. Obrigado aí, cara, pelo elogio, mano. Tô meio mendigo, né, pra falar a verdade, cara. Tá olhando no espelho hoje e, porra... Vou passar uma tesoura de vez em quando, né? Mano, vocês estão ouvindo? O som tá diferente, não tá, não? Eu tô sentindo um Q de som 3D, cara, no som, velho. Vocês estão percebendo isso ou não? Será que eu que caguei aqui no meu... Isso aqui eu que tinha cagado aqui no fone, mas não fui, não. Tá diferente mesmo. Só se 3, né? Aqui é 2x2, na verdade. C4 sendo plantado aí pelo carro. Olha a AK do Nash, cara. 4 Eterno Fire, mano. Diferente essa, hein? Pra botar 4 agresivos do plano turco na AK, tem que ter muita coragem, tem que ser turco, né? Nossa senhora! No CS só acompanha a Penzuda? Pen joga hoje aí, né? Joga a final hoje lá. A Pen vai jogar amanhã. Esse campeonato aqui, a Pen joga amanhã, né? Olha o câmera bem como vai. Ué. BRNZ, que beleza, hein, cara? Que qualidade, hein, mano? Aparentemente, se entra na mira, o BRN fuzila e agora sim, o X2. Tem um Cypress Hill aí, ó. E o Nash. Olha a votação, né? Tá aberto ainda, aí é difícil, né, cara? 100% do BR, cara. Olha o Carlitos aí. Olha o Carlitos aí. O Carlitos. Esse Cypress era bom no 1.6? Será que é o mesmo? Olha o Insane, velho. Olha o Insane, mano. Que beleza, hein? Duas kills de MP9 aí pro Insane. Boa noite, senhora Turtle. Boa noite a todo mundo que tá chegando aqui pra ver o BR em campo. 6x3 aqui. O round tá bom pra nós, hein? Duas kills do Insane por enquanto. E a gente vai buscar mais um. Olha a Flash Bang, cara. Mano, às vezes dá até pena, hein, mano. Quando eu vejo aqui o Dessa aí com a Flash perfeita desse jeito, dá até pena dos caras, mano. Olha o Rodox aí, o Professor Calveludo. Não, bem demais, Rodox. Bem demais. Melhor agora que você chegou aí, cara. Você pode ficar colado na C4 que não pega nada, né, mano? Dessa vez a Flash Bang veio um pouco tarde. O Existe foi punido. Insane. 3 kills pro Insane, pelo amor de Deus. Vai ser no verdadeiro paredão do MIBR ali no meio. 3x2. Agora já caiu o Curl. E é só o Nash no round. E aí, meu amigo? 8 MIBR, 4 Nox, os 3 do Insane. E aí, meu amigo? Pois é, né? Vai ter esse Open Qualify do RMR aí começando amanhã também. Nem sei que hora que é, não. Eu até falei que ia vir. Que isso, BRN. Mano, olha o Henrique, cara. O Nox ainda pegou o Jacaré ali, mas é 3x1. Caiu de novo, moleque, mano. Bugou o Rudinei? É mesmo? Bugou mesmo, hein? São dois caras vivos. Olha no mapa ali, ó. Ficou Undefined, ó. Undefined. Os caras vão ter que... Eu ri do Bugou o Rudinei, cara. É, 1x1 aqui, hein? Existe contra Nash. Existe, nunca perdeu o Clutch nessa vida. Mas sempre tem a primeira vez, né, cara? Sempre tem. Nossa, os caras quase dormem nesse pistol, hein, mano? Tá aí, 4x4. MIBR consegue mais duas kills, agora 4x3. Henrique 20 barra 4, hein, mano? Já, cara, ele tá jogando demais, velho. 3x1 agora, Nash no Clutch. Ele já tem... Nossa, ué, tá bugadaço, hein? Tá 3 barra 0, hein, o Nash, ó. Se tem cheiradu, já começa a sentir o abalo, né? Já começa a sentir o aroma do abalo, né, velho? O cara tirou na caixa aí, velho? O que que tá acontecendo aí com o nosso amigo Nash, né? E bicha, e faz graça, né? E vai pegar o delivery. Meu Deus, ele vai ganhar esse aroma. Beleza. Faz o react do trailer no intervalo? Vamos ver isso aí, vamos ver. Vamos ver. Já que eu nem sei se eu posso ver, porque esse campeonato aqui é cheio de Larry White, velho. Parei no Moço Wanted de 2012. Não, pô, você tá confundido aí, mano. Moço Wanted é o Need for Speed, cara. O filme é o Velozes e Furiosos, né? Porra, Moço Wanted é de foda, né, mano? Moço Wanted, cara. Não é possível isso aí, não, cara. Aí vai vir o outro aí, falou, vai falar, né? Pô, não, assistiu o Velozes e Furiosos Underground 2. Mano, aqui o BBR vai fazer 14, hein? Mano, a Noxus é de novo, cara. Mano, pra ser ruim, tem que melhorar muito ainda. Vamos aí, mano. Um salve pro Gabriel Nathan. Muito obrigado pelo follow, hein? Obrigado aí todo mundo que seguiu o canal hoje, cara. Tamo junto. Um barra de geno... Nossa, o Vulcan tá um barra de c9, cara. Coitado do Vulcan, mano. Que isso, que Molotov é essa, cara? De trivela. Um barra de geno... Mano, esse Vulcan foi o que ficou um barra 20, né? Meu Deus. Zoei cedo demais, cara. Eu zuei cedo demais. 3x2. Henrique... Nossa, caiu. Existe contra 3. Porra, foi doído, cara. Nossa. Salve, Monessi. O som tá zoado? Tá zoado, cara. Vai do Clifford aí, tá? Infelizmente, não tenho culpa, cara. Mano, o Cypress pegou essa aqui sem querer, cara. Essa aqui já foi querendo. Essa aí já foi querendo. 2x2 perigoso aqui, hein? A gente vai voltando com a C4. Vamos entrar na B. Tem gente lá. Já vão descendo o segundo, velho. Os caras tão lendo bem esse... Esse... Esse TR, mano. Os caras do CT tão lendo bem o TR, né? Ué, atirou onde aí? Atirou onde aí? Onde é que você atirou aí? Eu não entendi. Eles voltaram lá, mano? Mano, os caras são muito malucos mesmo, né? Bomb has been planted. Meu Jesus. Existe no clutch. Ah... Ele não viu o cara descendo, cara. Aí. Que isso, cara? Boa troca, Insane. 2 no sapão, 2 no sapão! E mais um! Meu Deus. 21 de vida pro Nashi. Beleza, Insane. Que beleza, mano. Nossa Senhora! Faço unboxing de biscoito. Faço unboxing de arroz. Mas seria legal fazer uns unboxing aí, cara. Atomic, quando você vai jogar competitivo e salvar o cenário brasileiro... Mano, eu perdi o meu global, cara. Eu tava global. Fiquei um mês já sem jogar. Eu nem acredito que passou um mês, velho. Unboxing de caixa do CS é muito... E é foda, né? Porque tem dinheiro, né, cara? F total, mano. Meu global foi de base, cara. Meu global foi de Gaben, velho. Olha o Vulcan soltinho no pagode, né? O Vulcan... O que aconteceu com ele, hein, mano? Eu acho que ele chamou alguém pra jogar aí, cara. Não tá normal isso aí, não, mano. Ele não atirou ali, né? Ele não atirou. Ele não fez isso, cara. Ele não fez isso. Meu Deus. BRN. Meu Deus, BRN. Você joga demais, cara. Você joga demais. Você é louco, cara. 4K do BRN, hein? Será que vem pro Ace? Ele quer. Ele quer. Ele quer. Ele quer. Ele quer. E ele acha o Ace do BR. É tipo a Série B essa aqui. Que dá vaga pra Série A. Salve, Pablo. Se o BR ganhar a ISL Challenge e vai acabar a sede de título pro Brasil, o BRN ganhou a temporada passada, cara. Temporada passada, o BRN foi campeão, né? Isso em dezembro. Dezembro ali, metade de dezembro, eu acho. O BRN ganhou a ISL Challenge. A temporada 43. Agora estamos aí na temporada 44. Cliparam o 5K do BRN. Alguém clipou aí o 5K do BRN? Acho que não. Hoje em dia o cenário do INEA tá menos competitivo, cara. Eu acho que... Eu acho que o cenário do INEA não é que tá menos competitivo, cara. Eu acho que... Tem... Como é que eu posso dizer? Eu acho que o cenário brasileiro tem times em termos de skill muito concentrados, tá ligado? Tipo, a skill do brasileiro, dos times brasileiros tem muito time ali dentro do mesmo grupo, cara. No INEA eu já acho que é uma parada mais distribuída, tá ligado? Tipo, tem poucos times bons, alguns times bonzinhos, muitos times... Pô, mas atualmente só tem 3 times brasileiros atuando lá fora, cara. Que é o MIBR, a PEN e a T1, né? O resto é tudo no Brasil mesmo. E a FURIA, né? É verdade, tem a FURIA também. Nossa Senhora, hein? A Zero Zero tá no Brasil agora, cara. A Zero Zero tá no Brasil. Olha o câmera-me como vai, hein? Mano, esse Vulcan... Esse Vulcan, eu tenho os BBR, ganhou da Kinguin, né? Nossa, mano, o Turtle tá fortíssimo hoje, hein? 13-10, Insane 18-8. Esse ataque foi o último campeonato do Fallen, né, mano? Verdade, cara. Vocês viram esse Zeke, cara? Molotov atrás do caminhão, Molotov atrás do bomb, cara. Mano, o MIBR tá jogando... Tá jogando, hein, velho? Tô gostando, hein, mano? Tô gostando. Pistol round já, o MIBR... Que isso, o MIBR tá com 5 na B? Mano, o MIBR meteu 5 na B, cara. Rushou liga, não entendi foi nada, mano. Olha o Borne Estelo aí. Com essa lá em Nova, temos chance de algo grande? Você não fez a pergunta certa, né, cara? Porque grande pode ser alguma coisa muito grande ou uma coisa grande de F. Nossa, é um X2 aqui, mano. O Defuse deu uma rolada. O Defuse tava rolando isso. A gente pegou agora. Podem ser grandes alegrias ou grandes decepções, né, cara? Aqui ficou difícil, hein? Aqui ficou difícil. Aqui é guardar. Misto quente é no pão francês ou no pão de forma? PRN, Zan. Que qualidade de mira, hein? Mano, olha só, hein? O Henrique taxou dois ainda. 3x3. A seguir, esse jogo vai transmitir alguma coisa? Vamos ver, né? Depende da hora que acabar aqui, mano. Eu acho que eu vou ver só alguns vídeos aí. Mas transmitir, transmitir mesmo, não vou não. Porque eu tenho que dormir hoje. Eu tenho que recuperar as horas de sono de ontem, cara. Eu tô na semana pesada aí, mano. Tô na semana bem pesada, velho. Que beleza de round, hein? Que beleza de round. Farinha assada é putaria, mano. Tira o miolo, reduzir 50% a caloria? Ô, louco, hein? É um 4x3 armado aí da Noxius. O mi BR vem. O mi BR já vai, cara. Que beleza, mano. 13 mi BR, hein? Insane 30. Já bateu 30? 26. 26 bonecos. É baguete? Pão de leite? Meia bomba? Solvado, né? Pão solvado. Em Portugal é cacete? Ué. Mano, a Noxius não vai... Meu Deus do céu, cara. Eu tiro... O Insane tava de costas, velho. Meu amigo Vulcan traz o Insane. Que já chegou nas 30 kills e aí é o Henrique no clutch. Jacaré. Quase acerta o segundo. E aí, perde o round. E aí, que foi isso, hein? Que foi isso, hein? Que foi isso, hein? Caiu o clean feed, cara. Caiu o clean feed, mano. E aí, que foi isso, hein?